Item 8, processo 48.523.74.2015.40. Reajuste da reforma de 2015 da Companhia de Eletricidade do Acre, vigorará a partir de 30 de novembro de 2015. Diretor relator, doutor Reive Barros, e o voto será lido pelo diretor José Grosser. A Eletroacra é concessionária de serviços públicos de distribuição de energia elétrica e atende a cerca de 242 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa um faturamento anual da ordem de R$ 284 milhões. E no processo tarifário de 2014, as tarifas da Eletroacra foram, em média, reajustadas em menos 1,34%, sendo menos 4,93%, referente ao reajuste tarifário econômico de R$ 3,359 relativos aos componentes financeiros pertinentes, conforme consta da Resolução Homologatória 1825 de 2014. Em 27 de fevereiro de 2015, foi emitida a Resolução Homologatória 1858, que homologou os resultados da revisão tarifária extraordinária das concessionárias de distribuição de energia elétrica. E os custos adicionais, considerado na RTE, foram alocados como componentes financeiros, não alterando em regras tarifas econômicas homologadas no processo tarifário de 2014. Para a Eletroacra, o efeito médio homologado na Resolução Homologatória 1858 de 2015 foi de 20,98. E a SGT, pela nota TEC 309 de 17 de novembro de 2015, consolidou o cálculo de reajuste 2015 da Eletroacra. E no dia 18 de 11, a SGT encaminhou via correspondência eletrônica ao Conselho Consumidor da Eletroacra, as planilhas finais do cálculo da RTE 2015, conforme dispõe a Resolução Normativa 652 de março de 2015, que aprovou a revisão do submódulo 3.1, 8.2 e 10.2 do PRORET. Em 24 de 11 e 15, por meio de cadastro de inadimplência da ANEL, a agência identificou que a Eletroacra encontrava-se adimplência nas suas obrigações setoriais. A Procuradoria Federal, na ANEL, reconheceu na minuta de resolução e a chancelou, é o relatório. E a Procuradoria já se manifestou para sua fundamentação. E esse reajuste de tarifário anual da Eletroacra conduz a um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelo consumidor de 9,49%, sendo 10,77 em média para os consumidores conectados em alta tensão e 9,17 em média para os consumidores conectados em baixa tensão, conforme tabela 1. E esse efeito médio em 9,49% decorre principalmente do reajuste dos índices de custo da parcela A e B, calculado conforme índice de reajuste tarifário IRT estabelecido no contrato de concessão da retirada dos componentes financeiros estabelecidos na IRT em 2015, que vigoraram até a dar de reajuste em processamento, da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual reajuste tarifário para compensação nos 12 meses subsequentes, e por fim da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no processo de reajuste tarifário anual de 2014, que vigoraram até a dar de reajuste em processamento. E a atualização dos custos da parcela A e B contribuiu para um efeito médio de 3,66% ao se adotar com base de comparação, além dos custos da parcela A e B atualmente contidos nas tarifas, os custos acrescidos da IRT mediante componente financeiro, sendo 0,27% referente à avaliação de custos da parcela A e 3,39% avaliação dos custos da parcela B. Em relação à atualização dos componentes financeiros apurados no atual processo tarifário da Eletroracto, para compensar nos 12 meses subsequentes, esses contribuíram para o aumento tarifário de 11%, sendo menos 12,39%, decorrendo a retirada dos componentes financeiros fixada na IRT 2015, e 23,39% referente aos demais I. Já o efeito da retirada dos componentes financeiros considerado no processo anterior, representa uma redução de menos 5,17% no atual reajuste. Desse modo, o efeito médio tarifário a ser percebido pelos consumidores constituiu uma conjugação de quatro movimentos tarifários explicitados, que é o IRT de 3,66%, resultante da atualização dos custos da parcela A e B, que incorpora os efeitos da IRT no seu cálculo, da retirada dos componentes financeiros fixada na IRT 2015 de menos 12,39%, da inclusão dos demais componentes financeiros apurados no atual processo tarifário de 23,39%, e, por fim, do efeito da retirada dos financeiros considerado no processo ordinário anterior de menos 5,17%. E o gráfico 1 apresenta os ídolos de custos que conduziram ao efeito médio. Então, nós temos aí os custos de aquisição de energia e o efeito da retirada dos financeiros anteriores, que foram uma conjugação negativa, e os demais de forma positiva. E a tabela 2 mostra os itens de custos que conduziram ao efeito médio. Então, nós temos aí os encargos setoriais da ordem de 6,43% e o custo da transmissão de menos 0,39%. E, no caso aqui, tem uma avaliação negativa forte do custo de aquisição de energia de 5,77%. E o efeito de retirada dos componentes financeiros também no processo anterior de 5,17%. E esses custos da parcelária representam 59,99% dos custos da constitucionária. E o incremento desses custos representou 0,27 pontos percentuais na composição dos índices de reajuste tarifário ajustado pelos custos acrescidos da ARTE. E o valor total dos encargos setoriais aumentou em 34,95% em comparação com os valores referentes à ARTE de 2015, correspondendo a um efeito tarifário médio de 6,43%. Desencargo destaca-se a majoração da conta CDE com efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 6,42%, em razão principalmente da inclusão da cota estabelecida para a concessionária referente à conta CR e não incluído no cálculo da ARTE. Destaca-se que essa nota se destina à quitação das operações de crédito contratado pela CCEE na gestão da conta CR em atendimento ao Decreto 822 e à Resolução Normativa nº 612,14. A conta CR visa cobrir as despesas incluídas pelas concessionárias de distribuição em 2014, em decorrência da exposição involuntária no mercado de curto prazo e do despacho das usinas e termos elétricos vinculados ao CCAR na modalidade de disponibilidade de energia elétrica. E o custo da compra de energia sofreu uma variação negativa de 13,74% em relação ao processo anterior, contribuindo para a redução tarifária de menos 5,77%. E esse decréscimo decorre, sobretudo, do fato de que a metodologia de recorte estabelecida para a valoração da compra de energia na RTE 2015 houve um maior adensamento da energia proveniente dos produtos do 18º leilão de ajustes, cujos períodos de suprimento são de 3 e 6 meses, como no processo tarifário ordinário, o horizonte para a recuperação dos custos de energia é de 12 meses. O peso do leilão de ajuste no custo total de energia foi muito menor do que o considerado na RTE, contribuindo para uma redução tarifária média de compra de energia. Além disso, o contrato bilateral entre a Eletroacre e a Eletronorte encerrou-se em 31 de 12 de 14, não mais sendo considerado na cobertura tarifária para a compra de energia da distribuidora. Outro fator que afetou a cobertura para a compra de energia foi a fase de motorização da UHE Belo Monte, resultando em uma maior cobertura para esse tipo de contrato. Como se pode observar no gráfico abaixo, a UHE Belo Monte, o leilão de ajuste e o fim do contrato bilateral foram os componentes que mais influenciaram na avaliação dos custos de aquisição de energia. E esse gráfico 2, ele mostra quais são os itens que tiveram efeito da modalidade de aquisição de energia. E a tabela 3, fica bem claro que aquele contrato bilateral que tinha, ele zerado, ele influenciou bastante, assim como o ajuste do CCAE que também foi zerado. E nos custos da parcela B, representam 40,01 dos custos da constitucionagem. Isso é um incremento que correspondeu a 3,39% do total do efeito médio a ser percebido pelos consumidores. Para a atualização da parcela B, considerou-se a avaliação acumulada entre novembro de 14 e outubro de 15, do IGPM de 10,09, subtraída do fator X de 1,18. E no cálculo do fator X, foram considerados os componentes P, D e T, definidos na última revisão tarifária da Eletroac, de 1,47 e 0, respectivamente. No caso da Eletroac, a avaliação média dos indicadores DEC-FEC entre 13 e 14 foi de menos 9,16, de modo que o valor do componente Q do fator X foi de menos 0,24%. Dessa maneira, para atualizar a parcela B, adotou-se a avaliação acumulada do IGPM de 10,09, subtraída do fator X de 1,18, resultando no valor de atualização da parcela B de 8,91. E nos gráficos 3 e 4, representam a participação de cada segmento no custo da composição da receita da distribuidora com e sem tributos. Vamos no item, no gráfico 4, com tributos, que o custo da distribuição corresponde a 28,2, o custo da energia 23,7, da transmissão 0,8, os encargos setorial 17,9 e os tributos 29,5%. E quanto aos componentes financeiros a serem recuperados no próximo período tarifário, ressalta-se que, primeiro, o repasso da sobrecontratação barra exposição de energia representa um repasso negativo de menos R$ 6,590,870,49, com efeito no atual reajuste de menos 2,22. E tal efeito é decorrendo dos repasso recebidos da distribuidora pela conta CR para cobrir sua exposição ao mercado de curto prazo, seja superior aos custos incorridos pela empresa na exposição de compra de energia. E também da CVA da parcela A, afeta os custos da aquisição de energia, que representou um repasso de R$ 49.356.633,39, com efeito no atual reajuste de 16,6%, descontando-se o efeito da reversão financeira da RTE, chegou-se a um percentual de R$ 14,43. E esse efeito é decorrente dos altos custos do leilão de ajuste, a elevação dos custos dos contratos de disponibilidade e, principalmente, do risco hidrológico, proveniente dos contratos de cotas de garantia física da Lei nº 12.783, cuja participação no mix de energia da condicionária é de cerca de 25%. A área técnica ressalta que a receita proveniente da aplicação dos adicionais das bandeiras tarifárias vermelhas e dos repasses das contas de bandeiras, que foi deduzida dos totais apurados da CVA Energia e da CVA em cargo de sistema de energia de reserva, contribuiu para que a tarifa da eletroarca não sofresse um aumento adicional médio de 4,25%. E a tabela 4 detalha todos esses componentes financeiros, que o mais significativo é o CVA em processamento de quase R$ 43 milhões. E a SGT destacou na nota TEC 309 que o efeito médio a ser percebido pelos consumidores da eletroarca de 9,49% contribuiu para que a tarifa B1 da concessionária evoluísse nos últimos anos, conforme esse gráfico abaixo, e ela está com o valor de R$ 463,27, bastante aquém ainda do IGPM e do IPCA. E quanto à subvenção da CDA dos descontos tarifários, o valor mensal a ser repassado pelas eletrobrás e eletroarcas em relação às competências de novembro de 15 e outubro de 16 é de R$ 857.219,69. E esse valor já inclui reajuda diferente dos valores previstos e realizados em novembro de 14 e outubro de 15. E quanto à subvenção da CDA, redução tarifária equilibrada, de acordo com o inciso 8º do artigo 13 da Lei 10.438 de 2002, também com redação dada pela Lei 12.839 de 7 de 13, conforme dispõe o Decreto 7.891 de 13, e a CDA deve promover recursos para compensar o efeito da não adesão à prorrogação da concessão de geração de energia elétrica com vista a segurar o equilíbrio da redução das tarifas decondicionais de distribuição que trata o artigo 1º, parágrafo 2º da Lei 12.783. E no atual processo de revisão tarifária da eletroarca, foi mantido o mesmo valor anual da subvenção da CDA e estabelecido na sua revisão tarifária extraordinária de 13, num total de R$ 838.860,72, de modo a preservar o equilíbrio econômico-financeiro contratual da distribuidora, a redução equilibrada das tarifas e a modicidade tarifária. Desse modo, deverá ser repassado pela Eletrobras e a Eletroarca a partir do mês de competência de novembro de 15, o valor mensal de R$ 69.905,06. Então, diante do exposto do processo em tela, voto o diretor Reive pela emissão da resolução homologatória com a minuta anexa a fim de primeiro, homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da eletroarca, a vigorar a partir de 30 de novembro de 15, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 9,49%, sendo 10,77 para os consumidores em alta tensão e 9,17 para os consumidores em baixa tensão, fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e as tarifas de energia elétrica aplicáveis aos consumidores e usuários da eletroarca, estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como DITS, de uso exclusivo, aprovar o valor da previsão anual dos encargos do serviço do sistema e do encargo de energia de reserva, homologar o valor mensal de recurso da conta de desenvolvimento energético a ser repassado pela eletrobrase, eletroarca, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária, e, por fim, homologar o valor mensal de recurso da CDE a ser repassado da eletrobrase, eletroarca, referente ao equilíbrio da redução das tarifas de concessionária de distribuição. É o voto em discussão. Bom, senhores diretores, exemplo do processo anterior da Serum, outra concessionária no norte do Brasil, Eletroacre, e aqui acontece um movimento interessante no que diz respeito ao mix de energia, justamente a situação oposta da Serum. Mas eu gostaria de pontuar três fatores aqui no reajuste. Primeiro, lá na tabela 2, no que diz respeito à parcela A, que a parcela A pouco impacta, isso aqui não é comum, o comum grande impacto dos processos tarifários ser oriundo da parcela A, mas no caso da Eletroacre, a parcela A contribui apenas com 0,27%, e desse 0,27%, sobressai o encargo soterial. Então, a exemplo do processo anterior, o NACO que cabe aos consumidores do Acre, relativo ao empréstimo feito em 2014, onera a tarifa em 6,42%. Se a gente pega a média nacional das distribuidoras, é praticamente isso, em torno de 6%, e senhores se recordam, é o mesmo patamar do que foi pago lá pelos consumidores do estado vizinho de Rondônia. Agora, aqui um fator que chama a atenção é o custo de aquisição de energia, que está sendo reduzido em 5,77%. E aí, vamos lá na tabela 3, que está abaixo do parágrafo 22, e aqui a gente começa a entender o porquê. Primeiro, a base de atendimento de seu mercado pela Eletroacre é constituída em 3 contratos, praticamente, cada um com 500 mil megawatts hora, e ano, e com valores bem baixos. Primeiro, é o de energia nova alternativa, CCAR, por quantidade. Responde por 520 mil megawatts hora a ano, é um valor de 105 reais. Depois, é o contrato oriundo de empreendimentos estruturantes do norte do país. Hoje tem três, Santo Antônio, Giral e Belo Monte. São os dois no Madeira e o outro no Xigu. E espero que o setor elétrico tenha êxito, agora, em 2016, em licitar o empreendimento do Tapajós, que é São Luís do Tapajós, um outro grande empreendimento na região norte do país, e que, se conseguimos avançar no processo de licenciamento ambiental, será licitado, irá contribuir também para a motricidade tarifária no mix de uma distribuidora. Ou seja, o leilão não foi feito, mas a gente pode observar que o preço de aquisição desses empreendimentos estruturantes do norte é o menor no mix de uma distribuidora. É só olhar a tabela, e eu peço que olhe a penúltima coluna, que está lá, custo unitário, processo atual. É o custo de compra de energia. O mais baixo, que é o empreendimento estruturante, só pode se apontar um, que são as cotas da Lei 12.783, são aquelas usinas que venceram a licitação e que agora contribuem para a motricidade tarifária, e está avaliado em 35 e 82, que é o outro um terço, que são 495 mil kWh, no caso da Serum. E o outro processo, então, é o dos empreendimentos estruturantes com 111. Então, esses três contratos faz com que o mix médio da Serum seja avaliado em 111 reais e 24 centavos, um mix que a gente pode considerar baixo, está até abaixo, a média nacional deve estar em torno de seus 150, 160. É um mix baixo, porque a maioria dos seus contratos estão lastreados em empreendimentos estruturantes, em cotas, e em contratos de energia nova e alternativa, mas valorados a 105 reais e 32 centavos. E assim como a Serum, a empresa também está sobrecontratada, tem mais energia do que seu mercado no valor de 786 mil MWh para o ano. É interessante, nos próximos processos, a gente ter uma percepção de quanto que isso representa no mercado da empresa, porque de acordo com a legislação, a empresa tem cobertura tarifária para até 5% a mais de seu mercado. ver quanto que esse montante, o pessoal da SRE, nas próximas tabelas, que coloque o quanto que esse excedente representa no mercado da distribuidora, para a gente ter uma melhor noção aqui se está sendo aparado por cobertura ou se vai ter energia que não vai estar aparado por cobertura tarifária. E o terceiro ponto que eu mencionava, que eu gostaria de opinar, diz respeito ao gráfico 5, onde a gente faz uma análise holística da tarifa. E a gente tem pontuado isso. Quando a gente faz análise pontual no processo tarifário, o efeito para o consumidor de baixa tensão, ou seja, onde está o consumidor residencial, é um aumento de 9% e 17%. Por quê? A comparação é sempre feita entre o último processo tarifário atual. Então, nós estamos comparando com a revisão tarifária extraordinária de 2015 e o evento de hoje. Entretanto, se a gente observa as tarifas contextualizadas no horizonte amplo, de 2007 a 2015, nós vamos observar que lá no período de novembro de 2011, a novembro, perdão, novembro de 2012 até um período de 2013, o consumidor de energia no estado do Acre pagava R$ 452,00 o megawatt-hora, o consumidor residencial. E após o processo tarifário que hoje se delibera, essa tarifa vai aumentar para R$ 463,27, um aumento de praticamente R$ 12,00, se a gente considerar 2012 a 2015. E quando a gente compara com os indicadores inflacionários, esse aumento está bem abaixo dos indicadores inflacionários. Então, para ter uma correta dimensão da tarifa de energia, melhor do que avaliar o quadro pontual, é necessário a gente ter uma visão holística de todo o processo e também, ou seja, o aumento está praticamente condizente com bem abaixo dos indicadores inflacionários e no caso da Eletroac também está abaixo da tarifa média Brasil. Acho que a tarifa média Brasil residencial está na casa dos R$ 500,00 o megawatt e lá no Acre está R$ 463,00. E em votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o doutor Reivi. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretora decidiu promulgar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Eletroacre a vigorar a partir de 30 de novembro de 2015, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 9,49%, sendo de 10,77% para os consumidores conectados em alta tensão e 9,17% para os conectados em baixa tensão e demais condições do voto do relator. Próximo índice.